Em princípio, eu acho que relativamente a 2019, nós nem sequer nos devíamos ter que pronunciar. E vou-lhe dizer porquê. Porque houve uma lei quadra que definia que os municípios deveriam, atabalhoadamente, e a D.O.T. de 15 de setembro, como se recorda, aprovar em Assembleia Municipal, isto surgiu durante o verão, se queriam ou se não queriam. E nós fomos daqueles municípios, aliás, a exemplo de outros municípios de várias colorações políticas, dou-lhe o exemplo de Vila da Feira, que fez a mesma coisa que nós, ou Braga, em que, para falar apenas de municípios do PSD e outros também do PS, em que nós nos vimos na obrigação de, muito rapidamente, trazer resoluções sobre essa lei quadra, nas condições que conhece. Depois houve uma interpretação da D.G.A.L., que resolveu fazer lei, eu não sabia que a D.G.A.L. faz lei, mas pelos vistos faz lei, a dizer que, afinal, aquilo não era preciso de ser decidido. E, então, obrigaram a esta repetição da matéria dada. O que, em facto, é que até hoje, por exemplo, na matéria de educação, na matéria da saúde, como você sabe, não existem mapeamentos. Não há nada. Não há nada. Ou seja, estão-nos a pedir, objetivamente, que nós passemos um cheque em branco. E estão-nos a pedir que, pela segunda vez sucessiva, que nós passemos um cheque em branco. E, mais uma vez, em pôr prazos. Ou seja, eu conselho que isto entrou, num bocado, na chacota política relativamente aos municípios. Portanto, nós estamos, de facto, interessados. Nós estamos interessados, claramente, em delegações de competências. E estamos interessados na descentralização. Mas, uma coisa é descentralização. Outra coisa é este processo, da maneira que ele tem sido conduzido. Ainda por cima, como digo, com enorme desvalorização do papel dos municípios, quando nos obrigaram, aqueles que não queriam, ou que tinham dúvidas, porque nós, que tínhamos dúvidas, a decidir até dia 15 de setembro, e nos obrigam, à má fila, a voltar a deliberar. Isto parece, de facto, um modelo que não é o modelo mais adequado. E, portanto, é este o nosso entendimento político, se quiser. Compreendo, pela forma atabalhoada e atrasada, como este processo está a ser conduzido pelo governo, que nós não estejamos em condições de aceitar qualquer transferência de competências para o ano de 2019. Fico menos, percebo menos, até porque a própria proposta não o explica, porque razão é que já estamos a registrar 2020. E eu gostava que houvesse uma avaliação concreta, sem prejuízo da conclusão, até podia ser a mesma, mas, pelo menos, houvesse uma avaliação concreta, das competências que estão previstas nos 11 diplomas legais, dos envelopes financeiros que estão ou não estão previstos, mas, onde estar, ou então aguardamos a nossa posição até o momento em que estejam previstos? Eu reitero aqui três pontos essenciais. A CDU quer a descentralização, mas uma descentralização de competências de meios financeiros e uma descentralização adequada à capacidade das autarquias e que não põe em causa também uma outra descentralização constitucional, essa sim, a mais profunda, que se chama regionalização. E, sobre tudo isto, o célebre acordo PS-PSD enviou para as calendas e pôs a andar, de uma forma atabalhoada, todo este processo que está aí em cima da mesa. Na minha opinião, o que está aqui, então, é um processo muito atabalhoado, ainda mais atabalhoado, porque, neste momento, não sabemos que meios financeiros, nem para estes, nem para os que iam de vir, nem sabemos quando é que os que iam de vir virão e se virão. E, ainda por cima, num ano em que vamos ter eleições legislativas, eu acho que era de bom senso que o governo recuasse neste processo, ainda para dizer que o problema de 2020 é que a lei obriga que até junho se decida. E, por isso, sem saber nada do que ainda está para vir, o que é que a Câmara pode decidir? Acho que só pode decidir isto. Acho que só pode decidir não. Nesta matéria consigo compreender a decisão do município em relação às competências para 2019. Não consigo compreender que, como, aliás, a proposta cita, e bem, tendo o município até 30 de junho de 2019, a possibilidade de se pronunciar sobre a aceitação ou não de competências é que podem não ser todas. Podemos aceitar algumas e não aceitar outras. Algumas que não têm nenhum impacto financeiro, algumas têm impactos financeiros significativos. Note-se que as têm impactos financeiros mais significativos, até ainda nem foi um objeto de publicação dos decados de lei, ainda nem foi objeto de publicação. O que quer dizer que eu acho que, em nome de uma decisão racional sobre este assunto, a decisão devia ser postregada sobre 2020. Devia ser postregada para a altura em que nós tivéssemos um estudo atento sobre essa matéria. A pergunta que eu faço é assim. Eu acho que era muito importante que nós tomássemos nesta matéria uma decisão unânime. E não devemos dar, é verdade, sinal de que não queremos descentralização. Com certeza que com isso eu compreendo. Aquilo que, não apenas na área metropolitana do Porto, tivemos outro dia, tive outro dia sentado com o Presidente da Câmara de Caminha, pessoa do PS, como sabe, está à frente do Conselho Regional, com o Sr. Presidente da Câmara de Famalicão, com o Sr. Presidente da Câmara de Braga, com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Tivemos os cinco reunidos a olhar para esta matéria. Tivemos reuniões setoriais na área metropolitana. Todos nós chegamos à conclusão que, para 2019, é pura e simplesmente aceitar um cheque de emprego. E, portanto, a minha posição é assim. Eu estou disponível, sim, Sr., para considerar que temos tempo, relativamente 2020, a perceber, se, entretanto, vem alguma coisa de bom e que não se deu o sinal de que nós não queremos centralização. Compreendo isto. Se estiverem de acordo, colocaremos assim, numa base, no pressuposto, de que isto é aprovado por unanimidade, porque é esse o significado da cedência também que nós fazemos, é dizer assim, retiramos o ponto número 2 e fica já o compromisso, e fica já o compromisso de que, porque esse foi o argumento que os senhores invocaram, e fica já o compromisso de que nós, de que nós, aqui traremos as questões metropolitanas na próxima reunião e que, até junho, teremos o levantamento feito, de tal maneira que possamos avaliar se aquilo que nos é proposto para 2020 em cada um dos setoriais faz sentido ou não faz sentido. Isso eu estou de acordo.